Você já percebeu que quando compartilhamos nossas feridas e fraquezas, algumas pessoas querem tocá-las e até mesmo tentar piorar a situação, como se quisessem infectar essas feridas e nos causar ainda mais dor. Isso muitas vezes ocorre porque há indivíduos que podem tirar proveito da vulnerabilidade dos outros para seu próprio benefício. Eles podem agir como se estivessem oferecendo apoio, mas na verdade estão procurando oportunidades para humilhar e criticar. Imagine o cenário de uma empresa que faliu e a pessoa expõe todo o seu desespero. Algumas pessoas podem se aproximar, aparentando ser simpáticas, mas secretamente aproveitam para observar detalhes que possam usar para desacreditar ou ridicularizar esta pessoa. Da mesma forma, quando alguém enfrenta uma traição, se mostrar fraqueza ou desespero pode levar outros a zombarem da situação nas suas costas. Acredito que há uma motivação psicológica por trás disso. Algumas pessoas podem se sentir melhor ao ver os outros em situações difíceis, pois isso lhes dá uma sensação de superioridade. É como se encontrassem prazer na desgraça dos outros, o que pode indicar falta de empatia e, em alguns casos, até mesmo uma questão de saúde mental. Hoje em dia, parece que muitas pessoas não acreditam em problemas mentais como a depressão. Algumas pessoas podem rir daqueles que afirmam estar deprimidos, especialmente se essa pessoa for rica ou famosa. É quase como se ser bem-sucedido ou ter uma boa vida fosse considerado um crime por alguns. Aqueles que estão sofrendo podem se tornar alvo de piadas ou julgamentos cruéis. Portanto, é importante aprender a lidar com nossos problemas e dificuldades de uma maneira que não permita que os outros tirem vantagem disso. Manter um semblante de força e dignidade, mesmo com muitas adversidades, pode ajudar a evitar que outros explorem nossos pontos fracos. Em vez de mostrar fraqueza, podemos focar em resolver nossos problemas por conta própria ou através de profissionais adequados. Concordo que revelar menos aos outros pode ser uma estratégia eficaz. Isso não significa que devemos esconder nossos problemas, mas sim escolher com sabedoria a quem confiar e a quem expor nossas dificuldades. Manter a calma, a dignidade e a confiança em momentos difíceis é uma forma de autoproteção. Isso não apenas evita que os outros explorem nossas fraquezas, mas também nos ajuda a enfrentar os desafios com uma perspectiva mais clara. É importante lembrar que, apesar das dificuldades, sempre há saídas e soluções. Enfrentar os problemas com persistência e esforço, agindo de maneira equilibrada e focada, pode nos ajudar a superar obstáculos e a encontrar caminhos para o sucesso. Levantar-se após cada queda, aprender com as dificuldades e continuar avançando são fundamentais para o crescimento pessoal. Portanto, quando você enfrenta situações difíceis, é essencial manter o foco em soluções e resistir à negatividade. Evitar que sentimentos negativos dominem nossas emoções nos ajuda a seguir em frente e encontrar maneiras de superar desafios. Mantenha sua alma e motivação fortes e não permita que ninguém conheça e ataque seus pontos fracos. Se gostou, se inscreva no canal para mais vídeos como este.